Pra começar a nossa receita a gente vai precisar de uma caixinha de leite condensado Tá bem gelada, tá? Eu deixei uma hora no congelador Tem que deixar essa uma hora no congelador, tá pessoal? Porque senão não vai dar certo a sua receita Duas caixinhas de creme de leite bem gelada também Vou pôr uma de cada vez Porque elas tão bem geladinhas, tá até ruim de sair Ó, raspei bem pra não desperdiçar Vou começar fazendo com de morango Eu vou fazer três mousse aqui pra vocês, tá? Pra vocês terem vendo aqui Ó, eu escolhi sabor maracujá, sabor uva e o de morango Os três vão ser o mesmo processo, tá? Vou começar aqui pra vocês A marca não importa, tá? Pode ser qualquer tipo de marca Ó, coloca E com a batedeira nós vamos bater aqui por cinco minutinhos Já terminei de bater, pessoal, o primeiro Olha só como vai ficar Ele já fica bem cremosinho, tá? Vocês vão me perguntar se precisa ter batedeira Precisa, tá pessoal? Quem quiser pode estar batendo no fuê na mão também Só vai demorar um pouquinho mais Agora é só transferir pra uma travessa Olha só que delícia, pessoal E é só levar na geladeira Agora nós iremos repetir o mesmo processo Põe mais uma caixa de leite condensado Bem gelada E mais duas caixas de creme de leite Também bem geladas E é só repetir o mesmo processo Agora eu vou fazer com um suquinho de maracujá Ó, prontinho, pessoal Olha que cremoso que fica Bati também por cinco minutinhos Passa pra uma vasilhinha E agora por fim a última Que é com o suco de uva Como eu já disse e vou repetir Pode ser qualquer marca de suco E o sabor também Da sua preferência, tá? Prontinho, pessoal A última também já terminei Ó, ficou bem homogêneo também Vou mostrar pra vocês com a espátula Que fica melhor pra mostrar Olha que bonito que fica Agora é só transferir pra uma travessinha E é só levar os três lá na geladeira Por uma hora Ou até que você perceba que ficou bem firme E agora eu vou tá tirando um pouquinho Dessa delícia pra você estar vendo De pertinho Olha só isso, pessoal Aqui bem de pertinho pra vocês Vale muito a pena tá fazendo aí na sua casa, tá? E esse vai ser o resultado final Espero que vocês tenham gostado Tchau